É isso, se você não é inscrito no canal, por favor, faz a gente chegar, ajuda a gente aí na metinha, se quiser compartilhar, pra gente alcançar a meta de 110 seguidores, e aí teremos uma live especial, se quiser acompanhar outros jogos, lembrando que já temos, quer ver, vou pegar o calendário aqui pra não falar bobeira, pra não sair falando besteira, semana que vem, dia 13 de setembro, uma quarta-feira, DLC de Pokémon Violet, e eu aqui, gente, eu vou ser sincero com vocês, Pokémon Violet é um jogo bom, com muito defeito, tá, eu acho ele um jogo muito bom, acho ele melhor que Pokémon Sword, mas quando a gente compara, é um jogo com muito defeito, DLC, tomara que a Nintendo e a Game Freak tenham feito alguma coisa, então dia 13, né, pra melhorar a gameplay, parar de bugar, 13, teremos a DLC de Pokémon Violet aqui no canal, a primeira parte, a segunda é só no inverno de 2023, né, dos Estados Unidos lá, e é isso, Então, se liga, vem aqui comigo, porque hoje é certeza de choro, tá, não tem mais o que falar, é certeza de choro, vamos chorar pra caramba, tá, então já venham ciente disso, por quê? Quem não viu a última live, o Geralt, que é esse moço que tá comendo ali sentado, né, meu parceiro, ele está condenado, ele tem um dia apenas de sobrevivência, ou até ele finalizar a missão dele, né, ele tem um dia pra finalizar a missão dele, E a missão dele não é chegar até o final do jogo, é chegar até um determinado ponto, então a gente já sabe que ele vai morrer, já, o jogo já profetizou, não ser que mude alguma coisa, né, então sem mais delongas, vamos lá, vamos dar o play aqui, continuar, enquanto o jogo carrega, Estamos nas nuvens, hoje a gameplay é no céu, né, olha o presságio aí, do rolê que tá vindo, olha o presságio, ai, vamos lá, Estamos aqui em Celestia, e é bem nessa parte que nós temos que ir, porque do outro lado eu já fui, não tem nada pra fazer lá, então vamos seguir aqui, Reino das Nuvens, Eu não sei se vai ter luta nessa parte, se vai ser, algum, uau, quem poderia imaginar, né, você sabe o que exatamente buscamos aqui? Uma audiência, o que? Tem tipo um conselho, eu acho, vamos dar uma olhada, Reino das Nuvens, bom, vamos lá, será que vai ter batalha aqui? Eu não vou pular não, tava com cara de que pula ali, parece que aqui é diretaço, eita, que que é essa coisa aqui? Pequenos visitantes, então Luana enfim restaurou a união, eita, achou um bloco de perguntas, E o que que é esse cara? Se precisarem descansar, tem um cantinho para visitantes do seu tamanho, tamanho dos caras, velho, tá, vamos descer, vai, tem que clicar aqui, vamos para cá, outro lugar, Pequenos, vocês vão se encontrar com um conselho? Nesse caso, desejo sorte, eles podem ser muito difíceis, Mano, olha isso aqui, o que que é aqui? Tem um itemzinho aqui, achou uma adaga de Vera Prata, já vamos trocar, né? Pô, tô achando muito item para, para Serai, olha, já ficou mais forte. Olá pra vocês aí embaixo, sou o artesão local, algumas joias menores que eu crio devem servir para vocês, querem dar uma olhada? Espada do Cloud, hahaha, ai, tá bom, pra quem não pegou a referência, Cloud é um personagem de Final Fantasy 7, né? Olha, nossa, eu tô com 50 negócios de carne, tá, vou comprar um desse e um desse, gastei todo o meu dinheiro. Eu acho que eu vou comprar aquele item para gastar menos, cara, eu tô gastando muito, e não dá tanto dinheiro assim no jogo. Tá, tá com o cara que é ali, né? Ah, é um gigante. Tá, eu tenho que falar o nome dele, então. Um fragmento no nebuloso, isso daqui conta uma história. Vamos aqui. Ah, eu vi uma concha! Membro do conselho, quem busca uma audiência, apresente-se. Caramba, são três deuses. Hum, sou eu que busco uma audiência. Nós te ouvimos muito bem, não precisa gritar. Ups. Nome? Girl. Título? O quê? Título. Título é cozinheiro guerreiro. Ai, caramba. Luana? Estão cochichando entre eles. Cozinheiro guerreiro. Ao que nos parece, você está usando o tempo ganho. Estou e quero fazer um pedido. Pois fale. É para os meus amigos aqui. Peço que concedam a eles acesso ao mar de estrelas. Você compreende o que está nos pedindo? Claro. E quem afiançará você? Afiançar? Não sei. Achei que a gente podia... Eu afianço. Caramba. Tipo, é uma negociação mesmo. Não é tão simples assim, né? Pegue, vai lá e entra no rolê. Grande águia. Você nos honra com a sua presença. Diga então, eles têm a chave? Sim, eles conquistaram o Vespertine. Eles têm a força? Sim. Solem e Luana despertaram. Eles desejam aceitar o último presente do amigo deles e concluir a jornada que começaram. Eles têm a determinação? Será? Como ela veio parar aqui? Determinação. Cara, o que será? Consideramos esse grupo de viajantes satisfatório. Resta apenas a questão da façanha. O que o cozinheiro guerreiro pretende oferecer em troca da passagem de seus amigos? Espero que tenha um plano. Então, o que você propõe? Eu despertarei o adormecido. Meu senhor, o dragão que não pode acordar. O guerre vai acordar o dragão. Você pretende provocar a aniquilação deste mundo? O que te faz pensar que aceitaríamos uma proposta como essa? Não se preocupem. Vou torná-lo amigável de novo. O nevoeiro ancião me falou que eu poderia apaziguar uma alma muito atormentada. É isso que ele quis dizer. Tenho certeza. É uma tarefa difícil. Qual é o seu plano? As runas nas charnecas. Eu não sabia antes, mas agora eu sei o que elas significavam. Não existem mais veites. Como então? Vou realizar o ritual dos elementos e usá-los para cozinhar. Impossível. Concordamos em considerar seu plano. Como você usará a água? Orvalho mágico. Para o trigo necessário crescer rápido. Monstros marinhos estão extintos. Orvalho mágico não se manifesta sem uma escama encantada. Tranquilo. Eu conheço o lugar certo para achar uma. E quanto ao fogo então? Calor natural do vulcão sem nome. Que absurdo. O monstro de lava mataria você num instante. Tudo bem. Meus amigos são bem fortes. E terra? O vulcão será terra formada com magia para que eu possa usar o topo dele como um forno gigante para ser minha criação. E devo supor que você conhece o Magos. O Mago Certo. Conheço sim. E o vulcão finalmente terá um nome. Montanha do Forno. Não, abuso da sorte, garoto. Gostamos do nome. E o cara é mó preocupado achando que ele ia fazer merda. Resta ainda o elemento final. Que papel o vento vai desempenhar? Vamos capturar o Zéfiro. Num frasco. Quando minha criação estiver pronta, vou deixá-lo levar o aroma até as narinas do adormecido. Por que precisa de um forno do tamanho de um vulcão? Porque eu vou assar o maior pão que o mundo já viu. E o que te faz crer que isso será o bastante para tornar o adormecido amigável novamente? Ah, fala sério. Ninguém fica de mau humor quando acorda com o cheiro de pão quentinho. Mano, ele é muito engraçado, cara. Ah, eu morro com ele. Tem gente que não vai achar graça, mas eu acho ele... Ele é simples, cara. Não é que ele é simples. Ele é um... Ele tem uma humildade. Uma leveza que é muito gostosa de você ler. Não temos um contra-argumento válido. Se você de fato conseguir acalmar o adormecido, concederemos aos seus amigos acesso ao mar de estrelas. Podem entrar no vulcão agora. E vão precisar disso. Ganhou a chave do vento. Valeu. Tá, mas onde... A ordem era ir nas charnecas, né? Excelente trabalho, girl. É, deu tudo certo. Nunca vi o conselho ser persuadido tão facilmente. Beleza, vamos voltar e planejar tudo. Opa, não esqueci de você não. E aí agora a gente consegue descer, né? Oi, como você se chama? Unti. Por que pergunta? Beleza, peraí. Olha, eu não tenho muito tempo, então a gente devia se separar. Hã? O quê? Eu vou ficar com você. Não há tempo, confia em mim, tá bem? Eu cuido do elemento terra, não tem perigo na minha parte. E aonde você vai? Se lembram do Malcom Hood? Ele prometeu que ia tentar fazer uma boa ação com a magia dele. Acha que ele pode terraformar um vulcão? Aham, além disso o projeto que tem em mente é bem simples. Enfim, Zayl, você cuida do elemento vento. A oeste daqui fica um lugar que você pode acessar com a chave do vento que nos deram. Ache o Zéfero e o Capture. Considere feito. Valery, pra você, o fogo. Entre no vulcão e derrote o monstro de lava. Aí a gente poderá redirecionar o calor e transformar o topo do vulcão num forno gigante. Beleza. Serai, só resta água. Depois de deixar a Valery lá no vulcão, peça a Hortense pra te levar de volta ao Mar do Pesadelo. Mas não mate o Hidra Leão. A gente só precisa de uma escama. Tá. Quando você tiver a escama, é só entregá-la para Tex e Murph. Os aldeões vão se encarregar de cultivar e colher o trigo. Carregue o máximo que puder no Vespertine. E nos encontre no vulcão. Bom, em breve será a montanha do forno, eu acho. Entendido. Primeiro, quem vai precisar do navio? Mas aí eu vou jogar separado? Eu jogo com... E eu? Ah, eu imaginei que você ficaria impossibilitado de ajudar. Esse assunto não envolve um residente. Tenho liberdade de agir. Ah, tá bom. Bem, os quatro elementos já estão atribuídos, mas você pode fazer dupla com alguém. Não vai ter nenhum perigo na minha parte. Então, quem mais você quer ajudar? Todos os três. Oxe! Vai um para cada? Ah, ele é deus, né? Ele é tipo um deus. Então, ele pode fazer isso, né? Não tem problema. Esse cara é bom. Certo. Valer, agora diga... Cucar. Cucar. Meteu a becuda. Uau. Muito legal, né? Beleza, Zé. Eu te vejo na montanha do forno assim que tivermos tudo. Se cuida, girl. Pode deixar. Eu tô bem. Não esquenta. Extall. É, ele falou o nome do outro gigante. Nosso destino fica a oeste deste vilarejo. Vamos em frente. Ah, então... Será que vai intercalar e a gente vai jogar separado? Ou não? A gente não vai precisar fazer. Seria legal, né? O que que tem aqui? Ok, ele tá voltando. Não, ele tá voltando. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Esse daqui é aquele labirinto que liberou, né? É, a gente já vai lá e... Acho que é no canto esquerdo da tela. A gente já aproveita e vai lá. Acho que é aqui, né? É, é isso mesmo. Deixa eu só fazer um negócio. Porque ele tá com um life baixo. E eu quero... Peraí, peraí, peraí. Eu tenho uma história, né? Ah, vocês acharam o novo artefato. Vejamos aqui. Eu achei um nas nuvens, né? Nova história disponível. Kukar, o inabalável. Kukar é um dos irmãos, né? É uma das montanhas lá. Dentre os muitos acontecimentos na época dos Vats, aquele considerado mais significativo é a fundação do reino nas nuvens. Foi em tempos primordiais, quando o mundo ainda estava sendo moldado. Assim que finalizaram as ilhas, eles começaram a criar os golems de viagem. Os Vats criaram Yet e Extol, e ficaram contentes diante da facilidade com que podiam ativá-los por meio de palavras mágicas. No caso da Ilha do Planalto, era preciso algo mais, um golem consciente, que não apenas obedeceria a comandos, mas cumpriria um propósito. O motivo era que essa ilha estava no nível do mar, porém, como os Vats tinham previsto em seus sonhos, ela deveria ser erguida bem mais alto. No futuro haveria uma grande inundação, e para que este mundo sobrevivesse, a Ilha do Planalto deveria permanecer acima do mar. Embora fosse um futuro muito distante, os Vats sempre foram altruístas em sua dedicação à harmonia e ao equilíbrio. Então eles criaram Kukar, mas infelizmente não conseguiram dotá-lo de consciência. Como aceitavam o fluxo das coisas, os Vats acreditavam que já tinham cumprido sua parte para salvar a Ilha do Planalto. Eles seguiram adiante para concretizar a visão que tiveram num sonho compartilhado. E com a essência das nuvens, conjuraram os gigantes celestes. Chegaria um tempo em que os Vats desapareceriam, e caberia aos gigantes celestes manter a vigília. Os gigantes seriam encarregados de estabelecer um conselho nas nuvens, com três funções muito importantes. A primeira delas era monitorar os elementos. Embora a inundação fosse inevitável, manter o equilíbrio continuaria sendo um desafio, a menos que surgissem novos Vats. Em segundo lugar, os gigantes seriam os guardiões da entrada do mar de estrelas, e examinariam quem desejasse viajar entre os mundos. Por último, restava a questão de Kukar. Como ele continuava incompleto, os gigantes celestes precisariam encontrar um usuário de magia potente o bastante para tornar o golem consciente. No fim, foi a grande águia quem os ajudou. Hoje em dia, poucos estão cientes do propósito de Kukar. A maioria acredita que ele é apenas uma maravilha da construção mágica. Mesmo do ponto de vista profético, não havia como ter certeza de que ele resistiria à futura inundação. Mas até lá, o papel de Kukar permaneceria passivo. Com sua carga constante, o imponente golem inspiraria mortais graças à sua prova de estoicismo e verdadeira dedicação. Basta vê-lo uma única vez para entender de onde veio o título de Kukar, o inabalável. Fim. Cara, as histórias são muito boas, viu? Eu gosto delas. Céu dos Lamentagear fica a oeste. Tá. E aí, a gente vai descansar. Vamos adentrar aqui. E bora lá. Mais uma dungeonzinha aí. Para a nossa alegria. Céu dos Elementais do Ar. Ah, tem um trequinho ali. E o que tem aqui? Só por desencargo, vai. Ah, tem bicho. Tem bicho, tem bicho. Deixa eu apertar ali primeiro. Só para ver o que faz. O Zéfero está aí dentro. Mas vamos precisar de algo que possa quebrar o cristal. Vamos explorar o lugar. Ah, tá. Tá bom. Então, não tem jeito. Tem que explorar o lugar. Ah, cadê? Ah, tá. Ah, e eu estou sem o Abaco. Beleza. Ah, eu defendi o jogo. Quebrei a resistência dele ali. Ah, dependi. Palhaço. Dá para bater. Acho que você cai agora. Que nível que eu estou mesmo? Estou com 14. Hum, tá. O rolê é o seguinte. Vem aqui. Aí eu acho que é aqui. Nossa, vai ter que ativar um monte de negócio. Aqui não tem mais nada. Da hora. Tá, vamos subir. Vai ter batalha aqui, né? Eita, meteu o macacão ali. É um coelho misturado com um macaco. Vamos ver quanto que dá de dano isso aqui. Ai, não. Por que que só foi num? Arco de pedregulhos. Eu defendi, hein. Vou pegar nesse aqui. Acha, vai que inferno. Tá, só faltam os dois ali. O do que agora eu vou tomar um dano. Cabuloso, né? Ó, jogo. Melhor nesse de novo. Tá, eu posso bater nesse. Foi de base. Aí esse aqui vai me atacar de novo. Ah, defendi. Nossa, como assim? Ah, pelo menos derrotamos. Vai. Ou, será que o Abaco tá aqui? Não tá. Eu vou ter que comprar mais um. Eu esqueço, cara. Eu só tenho um. Aí eu deixo com o cara que vai... Que vai de base. O ato final do cozinheiro guerreiro. Olha lá. Olha o título do bagulho. Não, não dá pra pôr aqui. E tem um rolê ali. Tem um baú ali, né? Deixa eu descer aqui. É só esse caminho. Bem linear. Desce e desce aqui. Tô prestando atenção pra ver se tem algum item. Por que tá outra vez? Ó, tem um rolê aqui. Aqui tem que pôr alguma coisa que não dá pra pôr. E o que que é aqui? E pega um combo. Usei o Rasha aprender o combo com flagração. Ai, vamos lá. Agora é só subir aqui. Esse aqui vai ser um rolê, né? Ai, meu Deus. Tem que acender o outro. Tá, eu acho que eu já entendi. Acende aqui. Aí, joga esse aqui. Será que é isso? Deixa eu ver. Não, não é. Tá. Aí. Fazer aqui. E aqui. Vai rápido, rápido, rápido. Uh, na risca. Tem vários lugares pra ativar, ó. Ali tem outro negócio que a gente ativa e não tá ali. Boa. Eita, freula. É, esse combo... Nossa, um combo de três. Não, vamos bater. Nossa, quem que eu bato, hein? Eu acho. Eu vou meter esse aqui. Vamos ver se vai dar um dano bom, vai. Peraí, essa juntou todos. Agora a gente mete um... Nossa, eu não tô vendo quem vai pegar. Segura e vamos ver se dá um dano bom. Nossa, não tem nada. Tornado cortante. Ai, ai. Nossa senhora. Ah, não consegui defender. Vou meter uma suspensão de novo. Aí eu vou pôr nesse aqui. Eles tomam mais dano. Aí, ó. Dois já foram. Já facilita um pouco as coisas. Ainda bem que eu mirei nele. Tá bom. Show. Nossa. O life deles é bem alto, né? Abilidades. Ah, precisa de tudo. Não queria gastar não, mas já gastou. Ganhou placa triangular. Eu poderia ir embora, né? Mas eu tenho outra placa. Não, não, não. Volta. Aí aqui eu bato com dois. Bom, eu defendi o jogo. Não me erra, não. Não faz um rolê desse, não. Agora vai. Mentiraiada, né? Ele não caiu. Eu não consigo defender. Eu aperto muito antes. Acabou. Beleza. Tem um outro aqui. Ganhou placa hexagonal. E agora eu consigo equipar eles nos negócios, né? Que tinha os outros lados. Ó, tem um aqui. Essa é a triangular. Tá. Ah, tá. Ele vai conectar. Ah. Ele vai conectar. Ah, então era obrigatório mesmo. Ou será que tinha como? Tipo, só ir com... Com... Não, tinha que fazer isso. Descansar. RPG. Me lembro muito os RPG... Esse... Quando eu jogava Final Fantasy. Você sabia que ia ter umas batalhas. E aí você... Já recuperava, né? E aí a gente mete a placa hexagonal. Então, mas qual que eu pego aquele... Ah, pô. Um broche de assassino. Cascol encantado. Broche de assassino. 20... Menos 20 de defesa. Mais 10 de ataque. Ó, o duro que é a defesa do... Eu ganhei 4 de poder de ataque. Se eu pegar o broche do... Do assassino. Eu vou pra 59 de defesa. Mas eu vou pra... Ah, sobe 4 só. Ah, não. Não deixa assim, né? Não compensa, não. Tipo, eu vou perder muito... Muito poder e... Muita defesa. Vou pegar aqui. Achou uma armadura celeste. Vou pôr no... Zale. E você não tem item, né? Não. Eu achei que ia aparecer algum item bom aqui pra ele. Eu peguei uma arma, né? Ah, não. É pra cá. É, ele tá aí ferrou, hein? Ah, quem que eu ataco primeiro? Eu tenho uma esfera. Tomara que dê um dano bom. E vou dar uma suspensão... Aqui. Ah, um já foi. Vai ficar só esses dois. Um vai dar dano reduzido. O poder caiu pra 62. E... Tarnado cortou. Ah, eu errei só um. O que que eu vou bater? Eu vou bater nesse. Caiu. Tá. O... O... O Dural Ration. Porque... O Zale, ele dá um dano bom até. Acabou. O Zale, ele dá um dano até... Esses inimigos, eles não são fortes, né? O dano é alto. Mas eles não são fortes. E eu venho pra cá. Opa. E... Perto, mais um. Eu achei que dava pra subir, hein? Dava pra grudar ali na árvore, né? Vem lá, Jogo. Ixi. Tem nada aqui, não? Um baúzinho. Podia ter um baú escondido, hein? Nossa, meteu... Trocentos bichos desses. Ixi, mas aí... Me ferrou, hein? Vamo lá. E aí, agora eu vou ter que usar aquele de juntar. Mas ele não vai quebrar. Eu acho que ele não vai quebrar. Ele só vai dar um dano. Ou ele dá vários, vamo ver. Ah não, ele dá vários. Pô, eu não acerto, cara. O time dessa porcaria. Bom, já foi. Aí... Eu vou ter que fazer isso, né? Vai dar, não. Não. Eu ainda consigo segurar, né? Será que eu vou nesse? Ah, vou nesse aqui, vai. Pelo menos reduziu dos dois, vai. Tornado cortante. Ah... Ah... Ah, eu não consegui defender um. Ah... Ah, mentira! Ah... Se não, eu ia ter problema. Vamo bater nesse, né? Esse aqui... Esse aqui... Ele vai me dar outro dano cabuloso. Ai, eu errei o último. Ah... Poderia ter sido melhor? Poderia. Tem que subir. Ah, não tem mais lugar pra ir, né? Ah, não. Tem. Tem uma área ali embaixo. Pesseguinho. E tem alguma coisa pra cá. Não, não, não. Errei o lado. É aqui primeiro. É... Era primeiro da direita, mas... Deu certo. Ah, não. Eu devia ter... Ah, jogo. Cara, o que que eu vou fazer? Ah, o que que eu vou fazer? Se eu usar a luz... Vai recuperar só o meu. O duro... É que eu não usei o dano que eu vou tomar disso aqui. Meu pai amado, eu vou cair. Que maravilha. Ai, se eu... Eu vou ter que gastar isso aqui. Aliás, eu recomendo... Isso é um bicho de... Isso deu de pêssego. Ah, eu vou ter que usar o... A pilote. E rezar. Habilidades. Ai, eu não tô com... Não tem nenhum pro... Só aliado? Ah, você tá me zoando. Ah, o que que eu faço, hein? O duro que ele é o melhor ataque que tem contra esses bichos. Quebra uma trava aleatória. Causa dano... Arcane a grupos inimigos. Vamos ver, vai. Ó, um caiu. Errei. Itens. Ah, eu não tenho negócio de recuperação. Ah, eu tenho. Vamos bater nesse aqui, vai. Beleza. Vamos bater nesse de novo. Ah, só falta o da ponta ali. Isso é pra eu aprender a ter recuperado, né? Devia ter recuperado o life. Aí eu fui querer fazer graça. O jogo já te dá a dica, né? Tá. Ele atingiu ali. Mas e se eu virar aqui? Ah, tem um rolê. Então, peraí. Deixa eu voltar pra cá. Aí a gente vira ali. Ele vai lá pra cima. Beleza. Agora, eu vou pegar o ball primeiro. Eu acho que é melhor. Uma capa cerulia. Nossa senhora. É capa folha. Pelo menos melhora o ataque dele e a defesa, né? E vira isso aqui. Ah, tá. Eu tava falando. Ah, eu tô girando. Não tá indo? Eu giro aqui. Ah, eu já tinha que ir pra cá mesmo. Eu devia ter esperado pra pegar o baú. Ah, pula aqui. Ai, não tem a bicho. Por que que eu não salvei de novo? Ai, meu senhor. Tá, se eu usar o golpe impetuoso, vai em todo mundo, vai. Nossa, não deu o dano que eu queria. Marco de pedregudos. Errei todos os ataques. Se eu fizer a suspensão, não. Mas aí eu vou gastar, né? Vamos ali. O life dele não é muito grande, né? É, mas agora é. Aliado recupera. Cara. Eu vou ter que recuperar o meu life. Não vai ter jeito, não. Nossa, errei todos os que eu pude errar. Ah, consegui pelo menos defender um pouquinho. Ai, ai. O que que eu faço, hein? Ah, vou fazer o seguinte. Não caiu. Eu achei que ele ia cair. Marco de pedregudos. E eu vou tentar reviv... É, vou ter que fazer isso. Não vai ter jeito. Revivorar o grupo. Caramba, que batalha. Não consegui defender. E aqui eu consegui. Beleza. Vamos lá. Ai, dois eu derrotei. Será que eu consigo derrotar? Mano. Itens. Eu preciso. Deixar recuperar. E aí vai sair um treco ali. Vamos lá. E isso aqui é o que? Faz ideia do que é isso? Um cristal altamente refinado. É energia similar à daquele que contém o zéfiro. Poderia ser usado para quebrar outro? Sem dúvida, mas é muito pesado. Então, se eu extrair a essência e a frequência... Zéio, você tem algum item mágico com uma empunhadura? Aqui está o martelo de coral. Vamos ver. É, seria o mais útil, né? Equipar o martelo. Sim, isso vai servir. Valeu, Rasha. Ganhou o martelo de cobalto. O martelo de coral foi melhorado. Agora você pode quebrar cristais azuis com ele. E aí desce aqui. E a gente volta lá no começo. Olha que maravilha. Onde dá para a gente recuperar. Nossa senhora. Olha, essa parte foi tensa. E aí desce. E aí desce. E aí desce.